quem me conhece sabe que eu sou apaixonado pela assistente virtual da amazon mas também morro de amores pela assistente virtual da google e meu coração é tão grande que cabem as duas e quantas mais vierem mas como eu falo muito mais da assistente da amazon tem gente vindo aqui nos comentários dizendo que eu desprezo a coitadinha da assistente virtual da google e não é verdade gente tanto não é verdade que hoje eu estou trazendo para você aqui 15 comandos para você utilizar com a assistente virtual da google no seu smartphone que eu tenho certeza ninguém que está assistindo o vídeo nesse momento conhece ninguém conhece os 15 comandos quer bater uma aposta então assiste o vídeo todo depois comenta se você conheceu os 15 comandos e você que quer participar quer me ajudar também comenta quais os comandos que você não conhecia e aproveita compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais para que os seus amigos também possam se beneficiar dessas dicas porque nem todo mundo tem um dispositivo dedicado para assistente virtual preferida mas a maioria das pessoas têm um smartphone com android não bom então bora lá que eu vou começar com um comando antes antes de mais nada dia desses eu coloquei aqui no ar um vídeo ensinando como você faz pra utilizar o whatsapp sem tocar no smartphone só falando se você quer saber como fazer isso o cardzinho tá aqui mas não precisa nesse vídeo agora não porque lá no final vou deixar o link pra ele tá bem dá pra você ouvir as suas mensagens e mandar mensagens para as pessoas sem tocar no smartphone bom bora lá que o primeiro comando é pra alterar o brilho da tela você não vai ver aqui na onde está desse lado tá desse lado aqui você não vai ver alterar o brilho da tela porque ele está gravando a tela internamente ok mas vai dar pra ver o a barra de volume se mexer aqui então vamos lá que eu vou cortar o som sempre que eu chamar assistente da google eu vou cortar o som ok alterar brilho da tela para um por cento eu já não vejo nada aqui também alterar brilho da tela para 79 por cento o brilho olha que legal próximo a isso aqui é muito legal ligar lanterna ligando a lanterna ó que bacana desligar lanterna desligando a lanterna ok quem sou eu seu nome é ricardinho muito e essa eu quero que você faça aí com o com o seu smartphone para ver se ele dá a mesma resposta quem é ricardinho net de acordo com ricardinho ponto net eu sou o ricardo marques um aspirante a youtube com 50 e poucos anos e pare você tá vendo alex você tá vendo ela me conhece você não me conhece quero nada com você não fica quietinho aí desliga o volume pronto olha como é metida bom bora lá para o próximo comando que é eu posso abrir programas só utilizando a voz abra o twitter abrindo twitter olha que legal e abra o facebook facebook olha que bacana agora que eu vou te mostrar é que dá pra executar tarefas é que tem a ver com as configurações do aparelho como por exemplo eu vou pedir pra ligar os dados móveis e depois desligar o wifi não posso cortar a internet de vez dela porque senão depois ela não vai entender os meus comandos então fica de olho na tela ligar dados móveis ligando os dados do celular eu posso também pedir para ela ativar ou desativar o modo não perturbe que no meu caso aqui tá ligado para eu poder gravar em paz mas vamos lá desligar modo não perturbar desligando o modo não perturbe ligar modo não perturbe ligando o modo não perturbe tá e eu posso fazer isso com qualquer um desses itens aqui mas por exemplo bluetooth ligar bluetooth ligar bluetooth ligando o bluetooth desligar bluetooth desligando o bluetooth maravilha eu posso pedir também pra jogar vamos ver como é que funciona vamos jogar certo qual que você quer experimentar galinha pintadinha ok acessando a galinha pintadinha ai tô tão feliz que a gente vai se divertir olha só o que você pode fazer brincar ouvir músicas ou conversar com a galinha pintadinha vamos lá faça uma pergunta pra ela experimente dizer onde você viaja há amigos com quem mora quantos anos você tem perdi minha certidão de nascimento dentro da bolsa sei o que mais sair cancelar tá bom a gente se vê depois tá bom galinha pintadinha tá bom querida bom tá pra jogar outros jogos também tudo utilizando os comandos de voz que mais eu deveria ter falado esse comando aqui lá no começo eu tenho como alterar os volumes do toque da mídia e do alarme também só pedindo por exemplo eu ia falar alexa né é altere o volume do toque para zero por cento tudo bem viu altere o volume do toque para 81 por cento ok maravilha eu posso também definir timers alarmes e lembretes e pra você que não vê a diferença entre um time é um alarme lembrete o seguinte o timer eu vou dar um tempo regressivo para ele então vou dizer me acorde ou me chame daqui a 15 minutos o alarme eu vou dar um dia e uma hora para que ele possa tocar e um lembrete assim como o alarme eu vou dar uma data e uma hora pra ele me avisar eu vou dizer do que se trata então por exemplo ir ao dentista e aí quando chegar naquele dia naquela hora ele vai falar comigo dia de ir ao dentista ok bom então não criar um timer né o timer de nove segundos segundo time para nove segundos e valendo pare 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 ele não parou porque ele não conseguia me ouvir porque o barulho eu coloquei o volume no ao no máximo aqui então por isso que ele não parou mas se ele te ouvir ele vai parar também o comando é pare ok ou pare o timer para o alarme para o lembrete que é mais um assim olha que legal isso daqui eu posso pedir para assistir alguma coisa no youtube então por exemplo toque pro j no youtube ok vou reproduzir j youtube pare não quer incorrem problemas com direitos autorais mas se eu quiser ouvir a música novamente é só eu dar o comando e despausar youtube ok esse daqui é fantástico esse comando é top da balada que eu posso pedir para ele fazer fotos olha que legal a foto aqui bem bacana né mas eu posso pedir também para fazer uma selfie faça uma selfie tudo bem prepare-se olha aqui que legal ela fez uma selfie gente muito bacana é eu tenho o último comando agora mas antes de dizer qual é o último comando eu vou te pedir para não sair desse vídeo porque eu tenho dois recadinhos super super legais para dar para você então bora lá o próximo tem a ver com ligações eu posso pedir para que ele ligue o tempo por telefone para alguém ligar para ricardinho net ligando para ricardinho net muito top muito legal né não gente bom antes de mais nada vou te pedir para você pesquisar garimpar e depois compartilhar com a gente aqui embaixo nos comentários mais comandos para que a gente possa utilizar com assistente virtual da google ok eu disse que eu tinha dois a duas informações importantes mas antes eu quero mandar aqui um abraço todo especial ao meu amigo o wilson ledra ea surya escritora surya bueno do canal almanac que estão sempre compartilhando os links dos meus vídeos nas suas redes sociais gente super abraço e muito obrigado pela força se você puder também compartilha das suas redes sociais ajude o canal do ricardinho net a crescer cada vez mais aqui no youtube rumo aos primeiros 100 mil inscritos eu disse que eu tinha duas dicas para dar ea primeira é que amanhã vai ter um vídeo top aqui no canal e se você é habituar você sabe que nós temos aqui no cenário de hoje um intruso um produto intruso que eu nunca mostrei aqui que amanhã eu vou mostrar e ele vai mudar a sua vida é um produto top gente um produto que todo mundo precisa ter em casa e a outra dica é o seguinte se você está pensando em comprar produtos para casa inteligente por esses dias ainda não compre espere o vídeo que eu vou trazer no sábado aqui no canal por isso se você não inscrito ainda se inscreva clica em baixo no botãozinho vermelho inscrever se ativa todas as opções do sininho porque aquela parceira do canal a zem smart a fabricante chinesa de produtos para casa inteligente mandou pra mim cupons de descontos que você vai poder utilizar na semana que vem nos dias 11 e 12 cupons para você economizar até 49 dólares fora os descontos que ela já vai dar lá no site dela bom mas detalhes eu vou trazer pra você aqui no canal no vídeo de sábado e só pra finalizar deixa eu falar do meu site de teste de velocidade à internet o www.speedteste.com.br muito fácil de usar pega o teu smartphone pega o computador entra nesse endereço clica no botãozinho verde rapidinho você vai ficar sabendo a quantas anda a sua velocidade de conexão e o que é melhor totalmente gratuito eu tô indo embora mas deixo você aqui na tela com mais três dicas de vídeos que eu tenho certeza vão te ajudar no seu dia a dia super abraço um beijo no seu coração e até a próxima e aí e aí e aí